É isso aí galera, Dieres Dubrou chegando aqui, hoje Vila Car Veículos, aqui em Ibiúna, na Vila Lima, do lado da ponte da Vila Lima, e a gente vai conhecer um pouquinho da Vila Car, porque é o seguinte galera, a gente vai conhecendo as empresas no dia a dia de Ibiúna, e vamos conhecer mais uma empresa aqui da nossa cidade, é isso aí galera, tudo bom, bom dia, tudo bom, bate aqui, como é que você está? Bem, graças a Deus, deixa eu te perguntar, se apresenta para o diário e fala seu nome, ô meu amigo bro, meu nome é Cid, sou proprietário aqui da Vila Car, legal, a Vila Car, começo do ano, galera quer trocar o carro, e eu sei que aqui tem semis novos novos, é verdade? Deixa eu falar para você, começo do ano tem o negócio do IPVA, como que funciona aqui? IPVA aqui na Vila Car não existe, IPVA é por conta da loja, ah, por conta da loja, por conta da loja, e por exemplo, todo mundo gosta da segurança, de pegar um automóvel e saber a procedência desse automóvel, procedência nossa da Vila Car, o nosso lema aqui é cautelar aprovada 100%, garantido, legal, e deixa eu te falar, galera, eu também estou sabendo que tem muito carro barato aqui, você pode mostrar alguns para mim? Com certeza, vamos lá agora, galera, vamos conhecer um pouquinho da Vila Car, vou te apresentar aqui uma joia, tá? Ô, e as promoções aí? A promoção é a Vila Car, isso, gente, olha aqui, essa é uma promoção, é isso? Ó galera, uma Montana, Montana, Montaninha 2007 Sport, toda revisada, garantia de motor e câmbio por 3 meses, valor dela hoje, R$ 3900, com IPVA pago, porque aí na Vila Car não existe IPVA para os nossos clientes. Legal, legal galera, e vamos conhecendo aqui. Vou apresentar aqui o meu amigo Wellington, nosso cliente de vendas. Beleza. Wellington, é com você, meu amigo. Bom, vamos lá galera, pessoal, aqui tem um golzinho 2015, um golzinho MSI da cor cinza, R$ 118 mil rodados só, tá? Todo revisado, tem direção, trava, vidro, ar-condicionado, carro completo para a família, hoje, 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 R$ 37,900 o valor desse carro para vocês, tá bom galera? Legal, lembrando galera, aqui... Ah, IPVA gente, esquece IPVA, tudo pago pela loja, galera. Legal, esquece IPVA, e tem mais carro aqui, gente, eu vou andar aqui, eu vou andar com o pessoal aqui, e eles vão falando preços para mim, o Cid fala, o... Aqui, uma S10, tá? Certo. De 2011, daquela rodeio, uma edição especial que saiu, bro, completa, completa. Certo. Por favor Cid, fala para o pessoal. Vem falar aí Cid. Hoje, tem essa S10 aqui, eu consigo fazer nela R$ 57 mil com IPVA pago. Com IPVA pago. Galera, olha isso aí, ó. Quatro pneus novos, galera. Ó, pneus usada nova. Filé do boi, filé. Filé do boi. E o que mais tem aí, gente? Completinho, mecânico, tá? Para R$ 56 mil, com IPVA pago também, gente. Vamos lá, aqui, mais um carro aqui da promoção nossa aqui, ó. Esse aqui é para queimar, velho. Esse é para queimar? O Sandero? Olha, galera. É muito completo, gente. Completinho, carro para a família. Esse aqui eu vou queimar hoje, bro. O patrão já autorizou, então vamos queimar. Tabela 42, certo? Faço para o R$ 40 mil hoje. R$ 40 mil hoje. R$ 40 mil, pessoal. E o IPVA não existe e já está pago. Legal. E o que mais tem de promoção aqui? Meu amigo, bro. Hoje a gente tem esse Fox. Ó, galera. Fox. R$ 2014, segundo dono, com R$ 90 mil km rodado. Hoje eu faço nesse carro aqui R$ 38 mil. R$ 38 mil. R$ 38 mil. O que falar? Aqui é a Vila Car. Do lado da ponte da Vila Lima, é isso? Do lado da ponte da Vila Lima. Endereço muito fácil. Vem para a Vila Car que aqui é sucesso garantido. Não esquece, pessoal. IPVA por conta da loja. Ó, falou, tá falado, gente. E lembrando, se falar Danilo, bro aqui, tem desconto. Tem desconto também. Eu vi no bro, tem desconto. Fechado? Lembrando que todas as promoções é durante 30 dias do vídeo do nosso amigo bro. Valeu, galera. E conheçam um pouquinho desse pátio aqui, para vocês verem um pouquinho dessa história, desses carros. Show de bola. Mosquito, deixa eu perguntar para você. Por exemplo, documentação, essas coisas. Como que funciona aqui? Boa pergunta, bro. Bom, aqui a gente faz toda a documentação. Multa, IPVA, licenciamento. A gente parcela até em 10 vezes no cartão. Todo trabalho despachante, bro, a gente faz aqui na loja também, tá? Ah, então a loja praticamente é só bem pegar o carro, é isso? Exatamente. Entendeu? Pode ficar despreocupado quanto a documentação. A gente resolve tudo. Multa, IPVA, licenciamento atrasado. A gente faz tudo pela loja e parcela ainda 10 vezes no cartão para vocês. Obrigado, obrigado. Sem palavra, hein? Sem palavra. E aí, bro? Ó, mais uma promoção aqui, ó. Uma moto Neo Yamaha. Tá com 267, bro. Mostra aqui, ó. 267. Ó, galera. 267. 278 Km. 0, 0, 0, 0, tá? Mais uma promoção aqui da Vila Car. Gente, IPVA pago, tá? A gente pega também o carro e moto como forma de entrada e pagamento dos carros aqui para financiar. Tá certo, gente? Valeu. É isso aí, mano, bro. Vem para a Vila Car que é sucesso garantido. Vem tomar um café com a gente, pessoal. Vem tomar um café, uma água. eu vou chamar o povo para vir conhecer a vila cara é isso galera acessa e as redes sociais tem o whatsapp da vila car que vai estar aqui em baixo obrigado cid obrigado aí mosquito por receber o bro aí e que deus ilumine vocês nessa empreitada porque estão gerando emprego e acreditar em viola fechado tamo junto E aí